Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você Há uma tempestade em mim A Amazon Prime me trouxe por um motivo E vocês não vão me calar, nerdolas Não me diga Galadrião brabo de novo, né? Hoje nós estamos aqui mais uma vez, senhores, para falar sobre Senhor dos Anéis Notícia quentíssima, Elvis Isso, cara, notícia quentíssima E pra quem dizia que já tava pago, tá pago Mas vai demorar Roda a vinheta Segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder Pode demorar anos Que história é essa? Que história é essa, Elvis Ventura? Vamos ler essa matéria aqui que saiu agorinha, né, cara? Não, 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 peraí, Tony, peraí Anos? Anos Anos não quer dizer um ano, quer dizer mais de dois anos No mínimo dois anos, né? No mínimo dois anos Mas assim, Tony, a gente fez um vídeo aqui Falando isso E cheirosos disseram que era fake news É, pois é É, a gente fala as coisas aqui, mostra matéria, mostra link, né? Mesmo que a gente não tenha obrigação de mostrar Porque nós somos simplesmente fãs, né? Não somos jornalistas Mas mesmo assim a gente mostra, a gente indica Diz aonde é que é Mas as pessoas, alguns cheirosos ainda dizem que é fake news Mas galera, vamos lá, vamos ler essa matéria Vamos ler, vamos ler Mas antes, Elvis, a gente tem um recado pra dar especial pra você É, exatamente, cara Exato, é um recado especial Principalmente pra você Que quer ir na fonte original, né, Tony? Isso, isso, exatamente Tá querendo ler inglês Né, já que você não confia em alguns veículos nacionais Então você lendo inglês, né? Mesmo traduzindo é complicado, né? Mesmo traduzindo você fica Ixi, será que é isso? Isso, a gente sofre muito aqui, né, Tony? Exatamente Então, olha o recado aí pra você Vamos fazer aquela música do Xtreme Vamos lá Vamos lá Não, 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 não Cara, tu não tá fazendo aquele curso lá, B-Way, lá do Jonas Bressan, não, cara? Ainda não, comecei não Poxa, velho Não comecei Se você já tentou de tudo pra dominar o inglês Mas sente que não consegue sair do lugar Tá na hora de conhecer o método B-Way Um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a B-Way Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho Saiba que diferença é essa com a B-Way Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado B-Way é imperdível Um abraço ao nosso querido Jonas Bressan Galera, vai lá porque o curso B-Way é sensacional Vamos lá, Elvis, ó A primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder Original Prime Video Está para acabar No final dessa semana, né? Galera, hoje nós estamos gravando na semana do último episódio, beleza? Hoje é uma quarta-feira aí Episódio sempre na sexta, não é isso, Elvis? Isso, exatamente Então, nessa semana, né? De acordo com o J.D. Payne e Patrick McKay Os principais roteiristas da série A chegada da segunda temporada pode demorar anos É, meus amigos A série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder Leva os telespectadores para a segunda era da Terra-média Não, não leva não Só que não leva Não leva, isso aí Não leva A série não leva você para lugar nenhum Lugar nenhum E para vários lugares ao mesmo tempo Teletransportando os personagens Livro de J.R.R. Tolkien Não é Não é Não é É levemente Levemente Vagamente Vagamente Baseado Que se passa centenas de anos antes dos acontecimentos do filme Centenas não, né, Tony? Milênios É, milênios Milênios Que se passa milênios, é? O cara colocou centenas, né? É, porque não deve conhecer, né? Não deve conhecer nada Tornando a série mais cara de todas elas Com um orçamento de 58 milhões Aproximadamente 296 milhões de reais por episódio É, cara É, há controvérsias nesse número aí Porque se a gente levar em conta, Tony A compra dos direitos Sim De quase 60 milhões Vai para quase 80 É, é verdade Depois do sucesso de sua estreia Sucesso A equipe segue trabalhando na segunda temporada Porém Avisaram que os fãs terão que esperar Anos pela continuação O Patrick McKay Elvis disse o seguinte Showrunner E co-produtor de O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder Ele falou ao The Hollywood Report A respeito da nova temporada E a demora Que não agradará aos fãs Não Os fãs vão ficar putiços É Porém É compreensível Por se tratar de uma mega produção A primeira temporada Superou o recorde Dentro do serviço de streaming Da Prime Video Ai meu Deus Portanto A segunda temporada De O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder Terá que superar Ainda mais a sua escala E aumentar a base De oito episódios O que vai exigir Trabalho extra Da equipe Tony Olha a falta de lógica Só acredita nessa história aí Quem realmente é o Nemvi Já amei É Porque é o seguinte Se tá fazendo tanto sucesso Por que esperar anos Pra trazer outra temporada Por que essa pré-produção Não foi feita Há muito tempo atrás Por que que a pré-produção Foi atrasada Como a gente tem um vídeo aqui Falando sobre isso Pela boca dos próprios parceiros Dessa produção Sim Ok Olha Tony O Macho Geek Fez um vídeo Que a gente vai colocar O link aqui dele Onde ele prova com números Que esse sucesso Record Que a série Os Anéis de Poder Fez na Amazon Prime Não existe Isso Reacher E a lista terminal Estão acima Acima dos números De Os Anéis de Poder E pra vocês terem ideia Essas duas séries Cada uma Custa Praticamente Menos Do que um episódio De Os Anéis de Poder Exatamente A gente vai deixar o link Pra vocês assistirem O vídeo do Macho Todo mundo sabe Elvis Que quando uma série Ela está tendo bons resultados Automaticamente A segunda temporada Ela já é feita E mais rapidamente Ela é divulgada Datas e etc Isso Pra gerar o hype E como a galera Tá falando aí Que já tá pago Não faz sentido Se já tá pago Não faz Atrasar Não faz sentido Não faz sentido Assim que termina Uma temporada A gente já vê Imagens da segunda Exato Trailer Ou então Coisas assim Lá no Ceará A gente tem Esse bordão Não cara Pode ir aí Que já tá pago Então já tá pago Pode Usa Porque já tá pago Então se já tá pago Cinco temporadas Como estão arrotando Por aí Meu amigo Já devia estar Na pré-produção Há muito tempo Você não deveria Nem ligar Pro sucesso da primeira Sabe qual é a verdade Galera Nada está pago Porque não existe Almoço grátis Não existe Não existe Essa é que é a verdade Todo mundo sabe Que quando Uma temporada Ela termina E que ela é Bem sucedida No início Você já vê Se a série É bem sucedida Ou não Meu querido A produção da segunda Ela já está sendo Produzida de vento e popa E eles já tem data Eles Geralmente Eles vão analisar Algumas coisas Referente a marketing E essas coisas Novos atores Para novos personagens Imagens aparecem Isso É o que tá acontecendo Com House of the Dragon Tem vários boatos Que próprio Henry Cavill Vai participar Na segunda temporada Sim E vários outros atores Famosos Então assim Sabe o que tá acontecendo Galera O que tá acontecendo É o seguinte Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder Não vem com essa história Que já tá pago Ai já tá pago Se já tivesse pago Essa pré-produção Como o Tony falou Já tava acontecendo Há muito tempo A busca de novos atores Para novos personagens Aumentar o world building É isso Que era pra tá sendo feito Há muito tempo Mas a verdade Está totalmente contra O que todo mundo Tá rotando por aí Que a série Já está paga Cinco temporadas Já está paga Nada está pago Meu amigo Não existe almoço Grátis Não existe Não existe Almoço grátis Toda a produção Tá esperando o sucesso Dessa primeira temporada E realmente Não fez sucesso Se tivesse feito sucesso Como o Tony falou Como a gente já falou aqui Já tava essa segunda temporada Meu amigo Já quase engatada Só pra começar as gravações O que que você achou Meu querido herói Minha querida heroína Deixa nos comentários aqui Tá vendo esse pix Que tá aqui embaixo Esteve com a gente aí Sempre O vídeo quase todo Ajuda a gente Através desse pix Com qualquer valor Tá bom A gente agradece De verdade A todos vocês Que estão fazendo o pix E ajudando a gente Né Elvis Isso cara E não esquece De curtir Compartilhar E comentar É uma das formas Mais diretas Que vocês tem De ajudar aqui o canal Muito obrigado Aos quase 90 mil inscritos Muito obrigado Vocês são heróis e heroínas Vocês são heróis e heroínas Não sejam cheirosinho Curta Compartilhe E comente Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se encontra no próximo vídeo Não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau, tchau Tchau Está no ar Heróis e mais Mais!